Não tô fazendo propaganda, não me pagaram né, então vamos triturar pra ver o que acontece aí. Rapaz, é virar uma baguncinha. Fala galera, tudo bem com vocês, tudo beleza? Galera, perguntei nos comentários o que o povo mais queria pra poder triturar nesse liquidificador. Muita gente comentou muitas coisas, mas minha mãe viu meu vídeo, por incrível que pareça, não moro com ela. E ela perguntei esse, mãe, gostou do vídeo? Ela falou, gostei. Aí eu perguntei, mãe, o que você gostaria que eu triturasse no liquidificador? Mamãe falou assim, Silas, tritura sabonete. Aí eu peguei 4 sabonetes pra triturar nesse liquidificador. Não tenho a mínima ideia do que vai acontecer, já tá caindo aqui tudo no chão. Vamos ver como vai ficar 4 sabonetes triturados no liquidificador. Eu pensei que um de cada vez ia ficar mais legal. Vamos tentar um por vez. Não tô fazendo propaganda, não me pagaram, né? Então, vamos triturar pra ver o que acontece aí. Rapaz, já virou uma bagunceira. Travou o liquidificador já, na primeira. Galera, olha o que aconteceu com o liquidificador. Olha, olha o que que virou. Arrancou a hélice. Estragou no primeiro segundo de vídeo. Não deu nem pra brincar com o sabonete. Pelo visto, vou ter que comprar outro liquidificador. Será que foi o último vídeo? Olha só, galera. Saiu por completo. Pelo que eu tô vendo aqui, acho que só essa... Não, achei que tinha destruído por completo, galera. Olha o que aconteceu. Essa parte aqui fica embaixo do liquidificador. Que coisa. Vou ter que pegar uma chave. Apertar aqui esses parafusos todos. Era pra ser mais resistente, hein? Mas... Quebrei o liquidificador triturando um pedaço de sabão. Olha aí, galera. Literalmente o liquidificador quebrou. Literalmente quebrou. Soltou essa parte. Não quer enroscar mais. Achei que a experiência dava certo, mas... Pelo visto... Vai ficar pra depois. Quebrou o liquidificador, galera. Esse copo aqui foi 40 reais, mas... Pelo visto não... Só aguentou o teclado mesmo. Aí ele soltou. Vou caçar alguma forma de colar isso aqui. Vou ver se coloco uma Tecbond. Ou uma cola mais resistente, super cola. Vou ver se eu consigo terminar esse experimento. Olha como ficou o sabonete. Não deu nem tempo de brincar com os outros. É... Essa vez não foi muito o que nós esperávamos. No primeiro, segundo quebrou o liquidificador. Mas... Eu vou restaurar esse liquidificador. Mudou totalmente os meus planos do vídeo. Literalmente. Não esperava por essa. Não esperava. Obrigado, galerinha, por vocês que assistiram o canal. Deixe aquele comentário. Deixe aquele like. Gente... Essa ideia não deu muito certo. Vamos tentar de novo. É isso aí, galera. Obrigado por assistir o canal. Deixe seu like. O liquidificador quebrou. Consegui consertar. Agora ele está literalmente adequado. Olha como ficou da última vez. Agora vamos terminar o que começamos. Vamos terminar o que começamos. Vamos ver se agora vai. Travou. Travou o sabonete, gente. Mas vamos tentar aqui. ha... Travou. Treturou. Rapaz... Triturou o sabonete. O que virou do sabonete? Sabonete acabou com o sabonete. Vamos colocar aqui em um recipiente Colocamos em um recipiente É, disse que dava pra tomar muito banho Esse sabonete, mas Temos que fazer experiências Esse aqui já foi Vamos para o próximo Sabonete Agora é o verde Pelo menos cheiroso o ambiente Aqui está, né? Vamos ver se A gente consegue Fazer uma proeza Daquelas Rapaz, o liquidificador cheirou queimado Tomara que não queime Pelo menos eu vou dormir com um cheirinho Na casa de casa nova Cheirando, vocês poderiam sentir Esse cheirinho assim, ó Hum, cheirinho gostoso Uma delícia Não tá quente Esquenta estranho, rapaz Agora vamos para o azul Está cheirando aqui tudo Tudo, tudo, tudo Parecendo aquele cheirinho de carro novo Se vocês querem a cheirinho de carro novo dentro da sua casa Fritura ali o sabonete Rapaz, bravo aqui Cuidado, hein? Não faça isso em casa Perigoso Não faça isso em casa Meu Deus do céu Pode ser alguma coisa Mas triturou o sabonete Agora vamos para o último aí Gran finale Meu Deus do céu Parece que até o liquidificador não quer encaixar mais Estou até com medo Vou ligar no máximo O liquidificador parece que está estragando Ele está cheirando um pouco queimado Não sei se é o liquidificador Hum, estragou o liquidificador Parece que não E comeu a borrachinha Comeu a borrachinha Esfarelou-se Comeu Achei que ia ficar multicolorido Mas Só ficou verde, azul e rosa Pelo menos bonito ficou, né? Olha a cor Cor super bonita Muito bonita A cor É isso aí, galera Não deu muito certo Vou ver se eu consigo reconstruir o liquidificador Estragou por duas vezes seguidas É E descobrirmos como fica O sabonete triturado Valeu, galerinha Obrigado por assistir o vídeo Tamo junto Valeu, é nóis O sabonete triturado Tchau 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 E aí